O boi meteu a cabeça aí, olha só de citar OI, 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 OI OI, OI OI, OI, OI Ele aqui, olha Ele passa a porta do lado E aí mano Olha, olha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai 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 Um já caiu Um já caiu Caiu já Caiu Um já caiu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bota no bairro, rapaz Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos lá. Oi, 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 oi Ele rompou um trabalho, hein?